Olha só essa história, o menino de Birigui de apenas 3 anos de idade tentou se enforcar depois de supostamente ver um vídeo na internet em que aparecia aquela boneca Momo, uma personagem que está incentivando crianças e jovens a cometer automutilação e até mesmo o suicídio. Os pais têm ficado muito preocupados com esse assunto e a gente fala sobre isso agora com você. Se eu tivesse deitado, se eu tivesse cochilado, eu tinha perdido ele. Nayara ainda tenta apagar da memória a cena do filho de apenas 3 anos de idade que tentou se enforcar depois de supostamente assistir um vídeo na internet em que aparecia uma personagem perturbadora. Na hora que eu fui abrir o Face para procurar a Momo, para mostrar para ele, ver se ele falava alguma coisa, ele se assustou. Na hora que ele viu, não, mamãe, a Momo não, me empurrou com o celular, empurrou o celular da minha mão, correu para o colo do pai dele. Papai, a Momo não, a Momo vai me pegar, a Momo vai me comer. E ficou nervoso. Segundo a mãe, o menino teria sido influenciado pela boneca Momo, apelido dado a uma escultura criada por um artista japonês e exposta em 2016 no Museu de Tóquio. A obra, que representa uma mistura de mulher e pássaro, tem invadido vídeos na rede e preocupado gente de todo o mundo. Ele mudou bastante, ele está mais quieto, que ele é uma criança muito agitada. O Miguel não para, o Miguel a gente toda hora tem que ficar atrás dele. Então ele está assim, ele está bem mais quieto, ele vem mais perto da gente, está mais carinhoso. A gente vê que ele está bem assustado ainda, ele está bem tenso. A nossa produção teve acesso a mais dois casos de pais que afirmam que os filhos ficaram muito assustados depois de assistir vídeos da Momo no meio de desenhos infantis. Um caso é de um menino de quatro anos de idade de Bilac e o outro de uma menina de oito anos de São José do Rio Preto. No segundo caso, a mãe estava presente e retirou o desenho assim que a boneca assustadora apareceu. Tem que ter essa supervisão que está faltando do equipamento e do que os filhos estão fazendo naquele momento. Então tem horário para essa criança ficar no computador? Os pais vão trabalhar? É um adolescente que já fica em casa e fica lá à mercê desse computador? Como que é controlado isso? A gente confia muito nos nossos filhos porque é um filho maravilhoso, uma criança idônea, mas a gente tem esse pensamento errado de que a internet é um bem amigo. Ainda de acordo com a psicóloga, o trauma nessas situações pode ser grande e afetar o desenvolvimento da criança e também do adolescente. Está um trauma nessa criança e trauma para ser tirado só terapêuticamente. Tem que ficar de olho, tem que monitorar realmente e tem que tomar cuidado também com a disseminação da informação porque muitas vezes aí não teve contato direto, né? As pessoas acreditam e acabam associando uma situação ou outra à questão do vídeo, né? Então tenha certeza que você viu aquele vídeo e que ele está embarcado no YouTube ou alguma outra plataforma de vídeos e faça a sua parte. Também denuncie, viu, casos como esse para que justamente as empresas retirem esses vídeos do ar. E claro, monitore o filho a todo momento porque a internet pode ser útil, mas tem muitos pais que acabam terceirizando ali o momento de tranquilidade. Então deixa a criança com o celular ali assistindo vídeos que vão passando de um vídeo para o outro e muitas vezes não supervisionam, né? Então tem que estar ligado e tem que estar ligeiro realmente. O YouTube, né? Que é a maior plataforma de vídeos do mundo, divulgou uma nota afirmando que não encontrou nenhum material da Momo no YouTube Kids que é ali segmentado para crianças de até 13 anos. Mas vídeos com a personagem que ofereçam em contexto e estejam de acordo, em desacordo com a política da empresa, né? Podem ser encontrados no YouTube tradicional. E se isso acontecer e ele for ofensivo e perigoso, deve ser denunciado para que seja retirado da plataforma. Por isso que você deve fazer isso realmente.